Estamos aqui felizes com a participação da população e mais feliz ainda por a gente ter aqui jovens, jovens participativos que hoje, juntamente a nós, estão construindo uma nova história. E hoje nós estamos aqui para delegar propostas para que as mesmas possam ser elegidas para a nossa lei de orçamento anual. Então nós tivemos uma participação explicativa para que as pessoas puderem... A Sociedade Pro está sendo representada aqui. Exatamente, a gente tem pessoas de todos os âmbitos, então nós estamos aqui com eles para que eles possam estar juntamente a nós. Aqui nós temos coordenadores, temos diretores, temos alunos, temos toda uma sociedade civil por presente para que a gente juntos possa estar efetivando as propostas da lei orçamentária anual. Então você vai participar desse evento, Maria Leandro? Primeiro de tudo, é ouvir a comunidade e a discussão é salutar, ela é justa e colocar pontos que foram explanados aí, que se for colocado em prática, será muito bom para o município. Mas espera-se que, além de expor, também que isso se coloque em prática, porque senão nada é feito. Mas é importante, a população sai favorecida nesse caso. Você está participando de qual é esse? Hoje eu fui para o da cultura e educação, mas agora eu vim aqui para dar saúde, para dar uma... Eu queria participar de toda, na verdade. E na cultura, o tema elencado foi o Festival dos Bordados. Isso é importante demais para o nosso município e acredito que vai ser apresentado e, se Deus quiser, que seja colocado em prática. A saúde, eu gostaria muito que o município ofertasse a volta das cirurgias eletivas de cirurgias de médio porte. Hoje o município só oferta cirurgia de cesariana e pequeno porte. Então, de médio porte já seria, já acabava o fluxo desse trânsito para a capital e para outras cidades de Maranhão. A Polícia Pública, nós estamos com o objetivo hoje aqui da construção da LOA para 2020. Estamos aqui com várias entidades, com várias representações, com representantes de todas as secretarias, da sociedade civil, para construir a LOA. Estamos voltando agora dos trabalhos em grupo, onde nós temos aí quatro eixos e agora a gente vai para a grande plenária para saber quais são as propostas que vão ser votadas para fazer parte da LOA 2020. Estava no eixo do meio ambiente, né? A gente tem aí eixo tratando de obra, de meio ambiente, de agricultura, educação, saúde, cultura. Todas as áreas do município estão sendo agraciadas nos eixos. Aí as pessoas juntas constroem propósito, trazem para a plenária e agora a gente vai fazer a votação para saber quais as prioridades para o município de São João dos Paz. Lembrando sempre que aqui a participação é da população das pessoas que moram na nossa querida São João dos Paz. Um dos momentos, digamos assim, mais importantes para que o município possa estar direcionando realmente seus recursos é no ano 2020. É um momento de participação popular, né? É aqui que a comunidade vai interagir de forma direta com seus anseios, com as suas necessidades e, acima de tudo, fiscalizando também toda essa questão do orçamento. Então, esse grande momento entre que todos os eixos discutem, digamos assim, porque cada eixo trata de um assunto mais específico, por exemplo, esse eixo 1 trata de uma questão desse direcionamento do recurso para a saúde. Então, por estar participando desse eixo, o que é que eu estou? Porque, como enfermeira que sou, gostaria de participar, contribuir e, acima de tudo, fiscalizar. Então, assim, nós precisamos estar atentos a todo esse orçamento, mas nós precisamos também contribuir de forma positiva para que os anseios da comunidade, de toda a população, sejam respondidos. E é dentro dessa participação popular onde a gente vai direcionar, não só o pensamento, mas, de fato, as propostas para que o executivo avalie e torne tudo isso verdade. É um momento de muita importância e nós, como legisladores, precisamos ter, não só a vontade, mas a obrigação de estar presente em um momento tão grandioso onde a gente possa estar contribuindo. Eu e o vereador Abidu estamos aqui para dar o melhor de nós, contribuindo, de fato, com o município de São João do Estado. Eu e o vereador Abidu estamos aqui para dar o melhor de nós.